É o swing do Boicano Alves É o swing do Boicano Alves É o swing Toca e forró Aqui tem o doce E é de trás Leque Cedês Leque Cedês Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei o São Brás Pra gente tomar Tô me esperando aqui no bar Marcos de sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você na polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você na polícia Leque Cedês Quero abraçar meu parceiro Maciel Loja dos Tratores E minha locação Terra plana, locações e construção Bora meu parceiro Faenga Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma hipioca pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Leque Cedês Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você na polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você na polícia Meu parceiro Faenga Zezé da Mídia Leque Cedês Leque Cedês Bora meu parceiro Tássio Tássio de Curupira Juliana Lins Semijóias Estourou! Essa é a cara do crente empreendimento Meu dentista é doutor Aurélio O clínico é doutor Cé Agora Bruno Farias O menino do repertório Monstro Saldi Leque Cedês Leque Cedês Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Hoje a cara do que? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Vai! Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rap Quem faz sofrer não sei Mas quem faz o paredão falar É RG Cedês e Black Cedês Leque Cedês Leque Cedês Conquistando o Brasil Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Não atende nem responde Será que é só de raiva? Hoje a cara do que? Hoje a cara é suí Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal Eu tô bebendo todo dia Aumenta o paredão O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Quero abraçar minha amiga Juliana Lins, semijóia Doutora Elizabeth Marques Odontologia Monstro Saldo Leque Cedês Leque Cedês Varedão Raimundo Mesquita Varedinha JV É o swing do Moica no Alves Atualizou É o repertório no Leque Cedês Quero abraçar meu querido Vitor Marques I like iPhone Doutor Aurélio Clínica O Doutor C Leite Sempreendimento Glóderlei Aluminium Luz do Lar Leque Cedês Leque Cedês Para Raul Raul da lotação Da Praia da Valeira Eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói a família Pra agradar você E de uma vez por toda Tentar entender Zero Sempre foi ela Zero Dois Você Foi Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Oi, talarica Tava sentando no macho Da tua amiga É Suí Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Oi, talarica Tava sentando no macho Da tua amiga Leque Cedês Leque Cedês Quero abraçar meu parceiro Wanderlei Aluminium Luz do Lar Meu querido Ítalo IR Sorvete Herbim Baturita é frio Black Cedê Regi Cedê Jovem Peça de Serviço Cê dá ter plan Vai Eu rezo pra você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói A família pra agradar você E de uma vez por toda Tentar entender Zero um Sempre foi ela Zero dois Você Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Oi, talarica Tava sentando no macho Da tua amiga Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Oi, talarica Tava sentando no macho Da sua amiga Black Cedês Black Cedês Atualizou É o Swing do Moica do Alves Minha amiga Ludesign Meu parceiro Cabelo do Papete Gabriel Lava Jato Autolimpo Bora, Wendel Wendel das linha É o Swing do R11 Sanfona do Cleitinho Aí eu falei, céu Júnior Costa do Rio de Janeiro Varedão Raimundo Mesquita Black Cedês Black Cedês Hoje é aniversário dela Já escolhi Que eu vou dar pra ela O meu presente É o McTay Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança Pra pra fora com ela De cima da minha lata Eu taco, eu taco nela Eu tô com o doze Tu faz o movimento Eu boto embaixo E boto em cima Boto dentro 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 Eu boto em cima Boto dentro Dentro No latino No latino No paredão Tô indo No paredão De Juliana Vieira Black Cedês Hoje é aniversário dela Já escolhi Que eu vou dar pra ela O meu presente É o McTay Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança Pra pra fora com ela Em cima da minha lata Eu taco, eu taco nela Tô colocando doze Tu faz o movimento Eu boto embaixo E boto em cima Boto dentro 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 Eu boto em cima Boto dentro 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 Eu boto em cima Vai Dentro Dentro Eu boto em cima Boto dentro Dentro Bora a poupa do Montese I like Iphone Meu parceiro Vitor Marques Rita LR Sorvete Vanderlei Aluminium Lujula Black Cedês Black Cedês Quero passar Meu parceiro Raul da lotação Homem da praia da baleia É bimatro e até frio Júlio Design Claudinho Mendes Rei das Máquinas É de Cedê É o swing do Moicano Alves René da mídia Cairo Cedê Candan Cedê De Maracanau Rafael Viana Tamo junto Black Cedês Black Cedês A gente conversa Sem usar palavra Só pelo olhar E quando você pede o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou, com quem vou sair O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo o que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso etema O romance desapegado O romance desapegado É muito casal fingindo o que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso etema O romance desapegado Mostra o Cedês Meu parceiro Amaro do Paredão Meu parceiro Júnior Alta Escola Ximene Meu parceiro Vitor Ximene Black Cedês A gente conversa sem usar as palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem vou sair O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo o que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso etema O romance desapegado É muito casal fingindo o que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso etema O romance desapegado Cecília Ximene Esconceito Gabriel de Rugações de Santa Quitéria Ceará, tamo junto Black Cedês Black Cedês Bora, Gleice, empreendimento Meu dentista, doutor Aurelio Odonto C A melhor Black Cedês Atualizando Meu repertório no É o swing do Moica no Alves Meu parceiro Marinho e Pepeta no Paredão A U da lotação da Praia da Baleia Black Cedês Black Cedês Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela... O quê? Cê tá concentrada Aqui cá concentrada Cê tá concentrada Cê tá concentrada Aqui cá concentrada Cê tá concentrada Eu tô no balhão com o copo na mão Ela tá descendo, chamando atenção Tô no balhão com o copo na mão Eu tô no balhão com o copo na mão Ela tá descendo, chamando atenção Tô no balhão com o copo na mão Vai! Cê tá concentrada Aqui cá concentrada Cê tá concentrada Cê tá concentrada, quica concentrada, cê tá concentrada Agora meu parceiro é bimba, tudo é frio Black CD's Black CD, Regi CD Meu parceiro Gleitzi empreendimento Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, quica concentrada, cê tá concentrada É muito swing Cê tá concentrada, quica concentrada, cê tá concentrada, cê tá concentrada Eu tô no balhão, copo na mão, ela tá descendo, chama atenção Tô no balhão, copo na mão Eu tô no balhão, copo na mão, ela tá descendo, chama atenção Eu tô malhão, vai Senta, concentra, senta, bebê, senta, vai Senta, concentrada Senta, concentrada Aqui cá, concentrada Black CDs Black CDs Claredinha, JV JV Moda Meu parceiro, Gleite Sem Empreendimento Meu dentista, doutor Aurélio Rodou por ser I like, iPhone, o melhor Meu parceiro, Vitor Marques É de CD Black CDs É muita pressão no paredão, filha Quer swing? Aqui tem os dois